. . . . . O mar é muito bom A mar é muito boa A mar é muito boa A mar é muito boa Daí a gente vê se tem uma praia atrás Tem, mas a mar é alta Mas a mar é alta A mar é alta Tem um pessoal na praia E mudou praia Como imagina Boa необ線кольidade Essa vague no que fez Essa morriu Trai água Faz grudas A minha última A nossa Sécia